A arrecadação de micro e pequenas empresas aumenta mais de 7% em 2014 e só neste ano mais de 500 mil solicitaram adesão ao Simples Nacional. Veja também, Carnaval vai atrair mais de 6 milhões de turistas e movimentar 6 bilhões e meio de reais no país. Os números superam a festa do ano passado e durante o feriado 9 mil policiais vão trabalhar nas rodovias federais. E mais, 60 municípios selecionados por sorteio vão ter recursos públicos fiscalizados e ainda nesta edição do NBR Notícias. Já está valendo o novo código antidopagem. As regras punem com mais rigor os atletas que usam substâncias proibidas nas competições. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Já está disponível na internet o resultado da primeira chamada do ProUni, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior. Nesta edição foram cerca de 1 milhão e meio de inscritos, 21% a mais do que no primeiro semestre de 2014. O programa ofertou mais de 213 mil bolsas em cerca de 30 mil cursos. O candidato aprovado nesta primeira chamada tem até o dia 9 de fevereiro para comparecer à instituição de ensino e confirmar a matrícula. Já o resultado da segunda chamada está previsto para o dia 19 de fevereiro. E os estudantes aprovados no sistema de seleção unificada, o SISU, também devem ficar atentos ao calendário. Termina amanhã o prazo para que os candidatos façam a matrícula nas instituições públicas selecionadas. Este ano, a primeira edição do SISU ofertou mais de 205 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior. Para ampliar o acesso à documentação das trabalhadoras rurais na região norte, duas lanchas vão transportar equipe e material para mutirões. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Mais de 9 mil mulheres vão ser beneficiadas e retirar seus documentos este ano. Sobre esse assunto eu converso agora com a Elisângela Bezerra do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenadora, como é que vai funcionar o esquema dessas embarcações? Boa noite. Boa noite. Então, a gente vai estar recebendo agora, em março, duas lanchas para atender o estado do Pará, na região de Belém e Santarém. Essas lanchas vão facilitar o acesso da equipe a comunidades mais distantes, comunidades ribeirinhas, indígenas. Então, a equipe vai se deslocar nessas lanchas. Chegando nessas comunidades, os documentos serão emitidos ou em escolas ou em locais, associações, enfim, dessas comunidades. As mulheres se deslocam até o local onde está realizado o mutirão para receber seus documentos. E tem alguma estimativa de quantos documentos podem ser retirados este ano e que tipos de documentos vão poder ser feitos? Então, a meta, considerando que está previsto realizar mutirões em 29 municípios, então tem uma previsão de 16 mil documentos, um pouco mais de 16 mil documentos serem emitidos. Então, são documentos diversos, RG, certidão de nascimento, CPF, a carteira de trabalho e alguns documentos de inclusão produtiva, como a declaração de apidão ao PRONAF, por exemplo, né? Além de Cade Único, acesso à Bolsa Família, enfim, essas documentações. E só as mulheres podem retirar documentos? Não, o programa é prioritariamente para mulheres, no entanto, se algum homem for até o mutirão, pode também ser emitido os documentos deles. Criança também? Também, criança também. E aí, eles vão fazer o primeiro atendimento e depois retornam com os documentos? Como é que vai funcionar aí? Então, o mutirão do PNDTR acontece primeiro um processo de mobilização, o mutirão, onde é feito, onde são emitidos os documentos e depois um retorno à comunidade para entregar aqueles documentos que não puderam ser emitidos no mesmo dia do mutirão. E são locais onde só consegue-se chegar por barco, é isso? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que funciona essa localidade. Então, são 36 municípios que só podem chegar por barcos. Então, até então, as equipes, alguns desses municípios ainda não foram realizados mutirões e outros foram realizados com a infraestrutura local de transporte. Então, aluguel de barcos ou barcos que já fazem a linha entre municípios. Então, as equipes se deslocavam nessa situação. Então, essas lanchas vão facilitar e agilizar o trabalho da equipe para realizar esses mutirões. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho da importância disso, da retirada de documentos para as mulheres que trabalham lá nas regiões ribeirinhas. Então, as mulheres, para acessar qualquer política pública, precisa de ter o documento civil básico. Então, por isso a importância de facilitar o acesso dessas mulheres à emissão desses documentos. Então, são comunidades distantes em que as mulheres têm dificuldade de se deslocar até as sedes onde normalmente são retirados esses documentos. E o mutirão, ele facilita isso. Ele é importante porque ele facilita com que as mulheres acessem a documentação básica e também políticas públicas. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. É com você aí no estúdio, Aline. Isabela Azevedo, com informações ao vivo. Muito obrigada pelas informações. Garantir sementes de qualidade por muitos anos. Para isso, serão investidos R$ 21 milhões na construção de 600 bancos comunitários. A medida vai beneficiar pelo menos 12 mil famílias de agricultores. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no país. É responsável também por 7 em cada 10 empregos no campo. Para manter toda essa estrutura funcionando, é necessário garantir sementes de qualidade, como as crioulas, que são naturalmente modificadas. Para que não haja escassez dessas sementes no futuro, o governo vai investir R$ 21 milhões na construção de 600 bancos comunitários de sementes, o que vai beneficiar pelo menos 12 mil famílias de agricultores que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. A pesquisadora da Embrapa explica a importância desse tipo de investimento. Os bancos comunitários de sementes são onde os agricultores conservam a diversidade genética fundamental para o cultivo deles. Nos bancos comunitários, eles guardam materiais, desde mais produtivos, e que são mais sensíveis à questão das mudanças climáticas, por exemplo, até materiais muito resistentes a mudanças climáticas, que nem sempre não são tão produtivos, mas que garantem a eles uma colheita e garantem a eles a subsistência e fazem com que eles tenham segurança alimentar. A ideia é que parte dessas sementes fique guardada em bancos construídos na área rural e outra parte na Embrapa. O material que chega aqui passa por um rigoroso controle. As sementes são selecionadas, separadas e contadas. Depois de todo esse processo, as sementes são embaladas em pacotes como esse e mantidas em câmaras frias a 20 graus negativos. Isso garante a conservação dessas sementes por centenas de anos. Na verdade, uma cópia de segurança que você teria, que num caso extremo, que a sua semente não existia, você teria onde buscar o seu material novamente. Em quatro anos, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 3 milhões e 500 mil empregos no Brasil. Além das vagas, essas empresas também geraram, entre 2013 e 2014, um crescimento real de 7,23% na arrecadação de impostos. Atualmente, mais de 4,8 milhões de micro e pequenas empresas do país, com faturamento de até 3,6 milhões de reais por ano, estão inscritas no Simples Nacional, que simplifica a cobrança de impostos. Cerca de 502 mil empresas solicitaram adesão ao Simples Nacional para 2015, mais do que o dobro de pedidos feitos no ano passado. Para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, o crescimento foi possível por conta da inclusão de 142 novas atividades no modelo de tributação simplificado. Com a adesão das novas empresas, o Simples Nacional poderá atingir a marca de 10 milhões de micro e pequenas empresas cadastradas já em fevereiro deste ano, incluindo os micro e empreendedores individuais, que faturam até 60 mil reais por ano. O principal incentivo que o micro e empresário quer é exatamente a desburocratização e um sistema tributário que dê perspectiva para que ele possa crescer. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa também defendeu a revisão das tabelas do Simples Nacional como forma de amenizar o impacto da carga tributária quando os empresários mudam de faixa de faturamento no programa. É que quando ele passa de uma faixa para outra, tem que ser como no imposto de renda. Ou seja, na faixa anterior ele continua pagando mesmo, ele passa a pagar sobre a nova faixa. No atual, ele paga a nova faixa sobre tudo. Então, aquilo que já passou, ele vai ser onerado também. Então, ele fica apavorado em pular de faixa. Por isso que fica 85% concentrado nas primeiras faixas com medo de crescer. Nós precisamos dizer para o Brasil inteiro, cresça sem medo. O Brasil precisa das micro e pequenas empresas porque é elas que estão gerando e segurando os empregos no Brasil. O balanço do Simples Nacional revela ainda que entre 2011 e 2014, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 3 milhões e 500 mil vagas de emprego. Apesar da simplificação do pagamento de impostos, que resulta em cargas menores para os empresários, a arrecadação de tributos pelo Simples Nacional cresceu 7,23% acima da inflação. Dono de uma clínica de fisioterapia no Distrito Federal, o empresário Juliano Russei fez a opção pelo Simples pela primeira vez, já que a atividade fisioterapia foi uma das incluídas no programa. A gente está criando uma expectativa de que vai reduzir nossos impostos em torno de 7% a 8%. Isso para a gente é bastante importante, porque com essa diminuição da carga tributária, a gente acaba conseguindo fazer um pouquinho de fluxo de caixa. Então manter as contas aí da gente em dia. A Petrobras bateu novo recorde de produção de derivados nas refinarias do Brasil ao atingir o volume de 2,7 milhões de barris por dia. O volume é 45 mil barris dia, superior ao recorde anterior alcançado em 2013. Este é o sexto recorde anual seguido. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, entregou hoje ao Congresso Nacional, durante sessão de abertura do ano legislativo, mensagem da presidenta Dilma Rousseff. A leitura da carta foi feita pelo primeiro secretário da mesa do Congresso, deputado Beto Mansur, do PRB. Na mensagem, a presidenta destacou as prioridades para 2015, como a manutenção do emprego e dos programas sociais, a redução de gastos e os ajustes que estão sendo feitos para reduzir a inflação. Além disso, a presidenta reiterou apoio às obras do Programa de Aceleração do Crescimento, com destaque para a mobilidade urbana e energia. A presidenta Dilma Rousseff disse contar com o apoio dos parlamentares para iniciar um novo ciclo histórico de mudanças no país. O ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, se reuniu hoje no Rio de Janeiro com estudantes. O tema da conversa foi reforma política. O ministro citou o financiamento de campanhas eleitorais como uma das mudanças mais necessárias. Há um consenso muito forte para todos aqueles que querem uma participação democrática forte de que nós devemos acabar com o financiamento empresarial. O financiamento empresarial distorce a democracia brasileira. A Constituição é clara quando ela diz que o poder emana do povo. E, portanto, o financiamento das campanhas, a participação das campanhas, deve ter o povo como elemento central, como agente político central. Para saber se os recursos públicos enviados pelo governo federal estão sendo utilizados para melhorar a vida da população, 60 municípios foram sorteados para serem fiscalizados pela Controladoria-Geral da União. São fiscalizados os recursos aplicados em programas sociais, saúde e educação, como na merenda escolar, por exemplo. O sorteio é realizado pelo mesmo sistema das loterias da Caixa Econômica Federal. No desta segunda-feira, foram selecionados 60 municípios de todo o país, com até 100 mil habitantes. Os municípios vão ser fiscalizados pela CGU para saber se os recursos públicos federais repassados nos últimos dois anos estão sendo utilizados corretamente. Por exemplo, a gente fiscaliza o programa de farmácia popular, para ver se, de fato, o cidadão do pequeno município está recebendo esse remédio. A gente fiscaliza os programas de saúde da família, se as equipes estão montadas. O programa da merenda escolar, para ver se a merenda escolar está chegando adequadamente. Então, o nosso foco é em recursos federais e prioritariamente nos programas sociais. O programa de fiscalização, por meio de sorteios públicos, foi criado em 2003, como uma forma de combater a corrupção. Até agora, mais de 2 mil municípios e recursos superiores a 20 bilhões de reais já passaram por auditoria. A CGU, ao terminar esse tipo de trabalho, ela divulga no portal da internet. Então, o cidadão de cada um desses municípios pode acompanhar o resultado do que aconteceu e do que foi descoberto nesse município. Além disso, se houver irregularidades, nós damos encaminhamento aos tribunais de contas, que têm competência para fiscalizar os municípios, e ao Ministério Público, se for alguma coisa mais grave, alguma coisa que importe em crime ou improbidade administrativa. Já está em vigor o novo código antidopagem. As regras vão punir com mais rigor os atletas que usam substâncias proibidas nas competições. O sonho de disputar e ganhar uma grande competição pode levar alguns atletas ao limite. Hugo Parise e Luana Lira, atletas dos saltos ornamentais que o digam. Só o aquecimento já é puxado, quase uma hora, pulando e mentalizando os saltos que vão fazer nas piscinas. Depois são mais algumas horas de treinamento. Mas alguns atletas buscam atalhos para conseguir bons resultados e recorrem ao uso de substâncias ilegais. Para combater essa prática, conhecida como doping, o Código Mundial Antidopagem 2015 traz punições mais severas aos atletas que forem flagrados usando substâncias proibidas. Entre elas, a suspensão mínima do atleta, que dobrou em relação ao código anterior. Agora são pelo menos quatro anos longe das competições oficiais. Em muitos casos, alguns atletas que foram pegos no doping, eles ficam ali treinando nesse período que eles estão e depois voltam e ainda voltam em período, digamos assim, em condições de competição. Agora uma pena de quatro anos, a coisa complica já bastante, né? Um ciclo olímpico até voltar de novo, então acho que realmente vai estar desmotivando o uso de qualquer substância proibida. O novo código também prevê a investigação da equipe do atleta que for pego no exame antidoping. Agora médicos e treinadores, por exemplo, podem ser considerados responsáveis e até punidos pelo doping de um atleta. Ela entende a dopagem não como um mau passo ou uma decisão só do atleta, mas ela reconhece que existem interesses outros maiores envolvidos e que dirigentes, treinadores, médicos podem se envolver nesse processo justamente pela conquista de prêmios e pelos resultados e pela imagem positiva que o esporte traz. Eu acho muito difícil um atleta ter uma ação dessa sozinho, né? Geralmente ele tem por trás ali o técnico, o médico, o fisiologista que está orientando da melhor forma de fazer o uso do medicamento. Então eu acho que se tem gente participando, quem estiver participando tem que ser punido sim. Para a promessa brasileira dos saltos ornamentais, Luana Lira, quanto mais rigor, melhor. Não é justo você estar ali treinando duro, sempre ralando, né? E competir com uma pessoa usando outros benefícios. Isso é totalmente errado. Para diminuir o número de acidentes durante o carnaval, uma operação vai colocar 9 mil policiais nas rodovias brasileiras. A ideia é fiscalizar com maior rigor os motoristas que dirigem sob efeito de álcool. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carnaval é um feriado com maior número de mortes e acidentes, devido ao consumo abusivo de álcool. Por isso, a fiscalização com bafômetro vai ser uma das prioridades da polícia. Hoje a tolerância para a pessoa beber no Brasil é zero. Ou seja, qualquer dose de bebida, ou seja, cerveja, isque, vinho, pode ser detectado, vai ser detectado pelo equipamento. Dados da Polícia Rodoviária revelam que em 2014, os estados de Minas Gerais, Bahia e Paraná corresponderam a 40% das mortes nas estradas durante o carnaval. Para reduzir o número de ocorrências em todo o Brasil, a Operação Carnaval vai contar com 9 mil policiais, apoiados por 9 aeronaves, 150 radares, 750 bafômetros e 1.100 viaturas. E por falar em carnaval este ano, a festa mais tradicional do Brasil vai atrair mais de 6 milhões de turistas e movimentar 6 bilhões e meio de reais no país. A reportagem é de Leonardo Meira. Em tempo de carnaval, a festa toma conta das ruas do país e faz girar a economia. Só neste ano, a folia vai movimentar mais de 6 bilhões e meio de reais, com forte impulso ao setor de serviços. O faturamento representa 3% do total gerado pela indústria de viagens e turismo a cada ano. De acordo com o Ministério do Turismo, o gasto médio do turista durante o carnaval é de cerca de 985 reais. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, 6 milhões e 800 mil turistas vão viajar pelo Brasil. Os principais destinos que vão receber foliões são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará. No estado do Rio de Janeiro, os principais municípios fluminenses devem atrair 1 milhão e 300 mil turistas para os 450 blocos de rua, desfiles no sambódromo e outras festas de mono. Os gastos dos turistas estão estimados em 1 bilhão e 200 mil reais. São Paulo é o segundo estado mais procurado para as festividades. São aguardados 989 mil turistas, com impacto econômico previsto de 970 milhões de reais. Em Pernambuco, mais de 871 mil turistas vão para a folia e devem gastar 858 milhões. Em terras baianas, a estimativa é que 707 mil turistas movimentem quase 700 milhões de reais. Já em Minas Gerais, 195 mil turistas devem desembolsar 193 milhões de reais no período. Os principais destinos de Santa Catarina devem atrair 185 mil turistas, com um gasto de 182 milhões. E no Ceará, quase 143 mil turistas são aguardados para a festa. O impacto econômico local da folia é estimado em 140 milhões. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!